Música Ora virala, e anota, sirve e paz Ora virala, e anota, sirve e paz Es un tuta, trova no piel, me conoce Es un tuta, trova no piel, me conoce Busca pavones, mandatun, vai cura Busca pavones, mandatun, vai cura Busca pavones, mandatun, vai cura Mandatun, vai cura Ayang, amotan, sirve e paz Mandatun, vai cura 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 Plantatun, vai cura Busca pavones, mandatun, vai cura Ya anota, sirve e paz E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música